Aqui no Minecraft Irmandade, além de ter vários participantes, nós temos muitas bases. E isso era uma coisa normal, até que alguém destruiu a minha base. E desde então, além de tentar descobrir a pessoa que vem fazendo isso, eu venho tentando arrumar maneiras de proteger a mim e ao meu gatinho, o Mequetrefe. E pensando nisso, eu fiz uma base 100% secreta e segura que ninguém sabe onde fica. Porém, tinha mais uma pessoa que tava correndo perigo, o meu maior aliado, o Apu. Então, hoje eu decidi revelar pra ele a base secreta pra gente poder trabalhar junto nela. Agora, se quer saber como isso foi, se inscreve e deixa o gostei. Ah, aproveitando aqui mais um dia na nossa vista da nossa linda piscina. Vamos dar um mergulho aqui, vai. Tá, talvez a nossa piscina não tenha água. Assim, eu acho que é um detalhe, não é um dos mais importantes, mas é um detalhe irrelevante. Mas pelo menos agora a gente tem uma piscina, antes era um buraco, não esperava pra pensar, né? Aliás, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Mas, eu tô bom. Pra você que não tá ligado, esta aqui é a nossa base secreta do Minecraft Irmandade. E eu tô fazendo ela aos poucos. Então, basicamente, hoje, antes de começar, eu fiz essa marcação da piscina. Então, a gente vai colocar umas águas aqui agora, né? Ah, e uma coisa muito doida que a gente fez recentemente, foi, literalmente, nós fizemos um boss gigantesco pra proteger a nossa base. Mano, que da hora, né? Fala aí, mano. Vocês comentaram bastante no vídeo, vi que vocês gostaram bastante. E, hoje, eu quero fazer uma coisa muito interessante. Eu quero revelar minha base secreta para o meu melhor amigo, o Apu. Porém, como vocês estão vendo, assim, digamos que minha base secreta... Tá meio frio aqui, né? Nossa, essa parte tá boa, né? Nossa, cadê o telhado? Cadê os móveis? Cadê a parede? Então, acho que vocês já entenderam o meu ponto, né? Tá faltando algumas pouquinhazinhasinhasinhas coisas aqui na nossa base, sabe? Tá tranquilo, coisa boba. Então, vamos, pelo menos, dar uma mini geral aqui, antes de mostrar para o nosso amigo Apu, a nossa base secreta. Eu quero começar aqui, enchendo a piscina. O que, obviamente, vai dar um belo do trabalho, porque, como vocês podem ver aqui, eu só tenho um balde. Na real, pensando bem aqui, o que dá para fazer é o seguinte, né? Dá para eu espalhar terra aqui por tudo, ó. Ó, vou mandar real aqui, né? Funcionou até espalhando água pela piscina toda. Quer dizer, quase, né? Pera aí, colocar água aqui nas bordinhas. É que essas bordas de piscina aqui, a água não espalha se não colocar. Bom, agora que a nossa piscina toda já tem água, a gente pode dar um mergulho. Pronto. Mergulho, mergulho do lado. O próximo passo para a gente poder revelar a nossa base secreta para o nosso amigo é fazer uma lista. Sim, uma lista. Bom, vamos anotar aqui na nossa lista. Primeira parte, decorar o interior da casa. Acho que é bem importante, né? Segunda parte, trazer o make a trefe para cá. Importante. E terceira e última parte, terminar de decorar o exterior da casa. Assim ela vai estar toda bonitinha, pelo menos. Ah, pera, tem a quarta parte, tem a quarta parte. Trazer um amigo para cá. Pronto, pronto, pronto. Temos a lista completa de objetivos agora, então agora a gente pode trabalhar nisso, né? Bom, e como eu vou começar pelo objetivo de decorar aqui, antes de qualquer coisa, eu vou ter que sair buscar um pouquinho mais de folha de carvalho, porque a quantidade que a gente tinha já acabou. E também de foguetes, porque esses 32 são tudo que eu tenho. Deixa eu fazer um inventário antes, então? E vamos lá para a Vila Irmandade. E para vocês que não estão ligados, alguém literalmente explodiu toda a minha casa. Isso é um motivo que eu estava fazendo uma base secreta. E a pessoa deixou essas placas aqui de recado, mas até agora não apareceu nada novo. Todo dia eu venho aqui e dou uma olhada em tudo, ver se eu acho que é um recado. Eu estou pensando, sinceramente, em arrumar a minha base para ver se a pessoa faz alguma coisa. Mas bom, vamos lá no cogumelo gigante? Aqui, ó. Porque é aqui que fica a minha farm de ferro. Então a gente vai poder pegar os ferros para a gente poder pegar as folhas. Ah, e vale lembrar que esse vídeo aqui faz parte do mês lajota. Esse vídeo faz parte do mês lajota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Tá, tesourinhas feitas. E no mês lajota, a gente posta dois vídeos por dia durante o mês todo. Deixa eu pegar umas caninhas de açúcar aqui, ó, já... Ai, boa. Vou poder fazer foguete, né? Agora vamos lá na vila do deserto, na nossa farm de creeper, pegar o resto. Estamos aqui na farm de creeper. Maneira e... Oh, louco, tem um montão de pólvora. Vamos levar... Acho que sim tá bom, né? Tá. Tá, agora é só fazer os foguetes aqui. E aqui no mês lajota, a gente tá postando dois vídeos todos os dias do mês. Ô, Golem, Golem, dá licença. Eu tô falando aqui. Golem, Golem! Dá licença. Tá bom? Obrigado. E se vocês querem que continuem saindo dois vídeos por dia, vamos fazer o seguinte. Se inscrevam no canal agora. Todo dia que a gente ganhar pelo menos mil inscritos, eu posto o segundo vídeo, beleza? Vai ser uma troca, então conto com vocês. Agora aqui, ó, só nos foguetinhos. Boa! Digamos que tem mais foguete do que cabe no meu inventário. Vamos fazer o seguinte. Essa sugar box branca agora vai ser a sugar box de foguete, então. Aí pelo menos fica tudo um pouquinho mais organizado, né? Agora vamos pegar nossas folhas. Gente, acabei de pousar aqui pra pegar as folhas e olha o que eu tô vendo ali. Mano, eu tô vendo o YouTube ali, mano. O YouTube é o YouTube. Vamos falar com ele ali, peraí. Ô, Pedrux, bom? E aí, cara, o que você tá fazendo aqui em cima da árvore? Do nada? Eu vim pegar folha. Por que você vem pegar madeira funederite? Tá com medo? Eu tô precisando de madeira só, mano. Eu tô indo para uma floresta, aproveitando, né? Ó, você não quer me ajudar a pegar... Cuidado aí, Pedrux. Ai, fala, fala. Ah! Cuidado aí. Eu só vi o... Ô, você não quer me ajudar a pegar umas folhas, não? Pode ser, mano. Eu não tenho tesouro. Se tiver tesouro aí... Já, já, já tropei você. Ô, Pedrux, por sinal, sabia que eu tenho uma roupa igual a sua agora? Quê? Como assim, uma roupa de cientista? É, você é da... Você é da Aliança do Tuginho, não é? Ah, tá. Verdade. Então, você também é? Sim, ele me deu uma roupa que nem a sua, que tem o braço robótico, umas partes que parecem que tem suco, sabe? É mó da hora. Cara, o Tuginho ainda não me mostrou a roupa dos outros, ele só mostrou a dele. Ficou muito legal, mano. Mas, ó, pior que ficou doido. Mas, ó, eu acho que minha ficou parecida com a sua, né? Tipo, é um jaleco e o braço, correto? É, você teria cor roxo, né? Pelo que eu vi, ele tava com a cor verde. Então, as outras pessoas vão ter cores características, né? É, provavelmente. Mas, ó, ficou doido demais. Só que, enfim, Pedrux, trabalha, trabalha, trabalha. Tô trabalhando, minha tesoura tá acabando. Você não me deu uma tesoura com encantamento. Não, pega só essa tesoura inteira que tá bom já. Acabei aqui, e você? É, acabei também. Por que você precisa de tanto de folha, assim? Tô arborizando minha casa. Ah, sua casa? Sua casa toda destruída lá na Vila Várzea. Ah, ah, tô arrumando. Não tem nenhuma árvore. Ainda, né? Porque você acha que eu tô pegando as folhas, Pedrux? Porque você acha que eu tô pegando as folhas? Tá bom. Então arruma lá, porque, cara, tá há muito tempo destruído. Aliás, o que aconteceu? Definitivamente, não sei. Literalmente, eu entrei, tava tudo explodido e tinha uma placa falando. Isso é pra você aprender a não mexer comigo. Puts, mano, que tenso. Muito triste. Mas quando é que você vai arrumar? Pedrux, cinco diamantes eu arrumo. Cinco diamantes? Ah, me deixa em paz, depois eu arrumo, sabe? Calma aí, eu te dá sim. Não, não, sai, me deixa quieto, me deixa quieto. Uma preguiça. Opa, galera, bom? Como você está? Certo? Tem ainda? Tem, tem, ó. Vim aqui buscar, buscar alimento. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Fiquem bem, tá? Mesla Jota, dois vídeos todo dia, hein? Ó, se, 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 ô, amigo, 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 você é inscrito? Ó, tô ali, ó, hein? Tô ali, ó, hein? A gente tem um relô enorme, né? A gente foi pra Vila Várzea, foi pra Farmer de Ferro, foi pegar, foi, encontrou o Pedro, foi pra Vila do Deserto e estamos aqui de novo, né? E a parte boa é que nesse tempo todo, amigões, que mudou foi que... É, botei uma tocha aqui. Brincadeira, botei umas tochas também lá no bolso, porque tava nascendo um monstro. Mas agora entra a parte legal, eu vou simplesmente fazer, tá vendo esse matagão maneiro aqui? Eu vou espalhar ele pra cá e lá pra frente também. É por isso que eu peguei tantas folhas, principalmente de carvalho, porque de bétula sobrou um monte. Aí a gente tem todo o jardim da nossa casa pronto, a gente pode se focar um pouco mais nas partes internas, que por sinal também não vai ser tão difícil. Levando em conta que a nossa parede vai ser desses corals cinza aqui, ó. A parede toda a gente já tem, depois eu quero espalhar uns baús aqui. Aí o chão é fácil, né? Só quartzo. E como vocês podem ver, eu tenho mais de 320 blocos de quartzo, fora os mil minérios. Ah, eu acho que vai ficar da hora, mano. Eu tô bastante esperançoso pra hoje. Mas vamos botar a mão na massa pra isso aqui se tornar realidade. E como vocês viram, dá só um ligue como ficou show, mano. Já parece um outro local. Mudou tudo completamente. Assim, não sei vocês, mas eu amei. Eu achei que ficou banho demais da conta. Eu mexei com umas coisinhas aqui na frente, aqui ó. Deixa eu vir pra cá. Ó, pouca coisa, que eu só coloquei umas plantas. Ah, tem esses matos grandes aqui. Eu não vi isso aqui, esses matos grandes que me incomodam. E vocês incomodam ou não? Enfim, deixa eu voar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Fiz umas arvinhas aqui também maior. E agora eu considero que da parte de arborização, a nossa casa já tá pronta, né? Agora o que resta é fazer os interiores, né? Porque querendo ou não, a gente vai ter visita aqui. E a visita vai chegar aqui na nossa casa, não vai ter nem teto. Vai ser um problema, né? Bom, vamos começar arrumando a primeira salareira, botando uma fogueira aqui, uma trapidorzinha, botando uma sala de baús. Não, vamos fazer por cômodo? Que tal assim, peraí. Vamos começar fazendo essa sala de baús aqui, ó. Assim, ó, não passe de mágica. Aí, ó, tem uma parede na minha frente. Mano, ficou bem da hora, né? Calma, eu sei, tá estranho. Uma parede cheia de coral variado sem cor. Nada, confia, vai ficar bom. Essa aqui é a parede. Agora vem o teto e os baús. Aqui eu vou deixar os itens, eu vou tirar lá do quintal. Sim, lua cheia, eu vou tirar os itens do quintal. Calma, vai ser outro passe de mágica, fica vendo. Agora sim o negócio ficou outro nível. Não falei que ia ficar da hora? Deixa eu tirar a cama aqui, ó. Mano, esse bloco aqui, esse anfibrilho perolado, é um bloco muito doido, ele é uma lâmpada roxa. Eu não sei nem como... Eu sei que esse bloco você pega através do sapo, mas como, eu não sei. Digamos que eu achei do... Tinha um baúzinho aí de alguém que tinha esses bloquinhos, sabe? Mas, ó, eu fiz as paredes nesse andar também. Na real, a maioria já tava feita, né? Eu só concluí e coloquei quartzo no teto também, pouca coisa. Dá pra ver que o meu trabalho tá de qualidade, porque faltou uns quentinhos aqui, né? Mas, ó, já temos aqui, ó, sofazinho, bonitinho, uma entradinha aqui. Opa, faltou aqui, ó, peraí. Ah, bem melhor. Aqui, depois eu decoro, que é facinho até, comparado aos outros locais. Mas, aqui ficou bem legal, porque é o seguinte, agora a gente tem uma sala de baú completa e bem bonita, bem diferente, né? Com as paredes de coral, assim, eu gostei bastante. Eu vou trazer todos os nossos itens pra cá, ainda não trouxe. E eu também fiz o segundo andar, já que ele é literalmente igual ao primeiro, vai ter que... Falta, faltou ali, faltou ali. Depois coloca. Aí, já aqui, eu não fiz ainda não. Eu não sei se eu vou fazer agora, se eu vou fazer depois. Como que vai ser? Eu acho que eu vou terminar esse andar aqui, porque já que eu vou revelar minha base secreta pro meu amigo, eu não quero que ele venha o bagulho pra tudo minha boca, né? O terceiro andar, eu não vou fazer, eu vou só tampar. Aqui, ó, o teto. Mas esse daqui dá pra fazer até aqui de boas, não é tão difícil aqui. Esse aqui é só bloco no chão, parede de terracota marrom e acabou. E tem essa cajinha bonita pra ver os bosses. Vale a pena, quer saber? Vou arrumar os baús e vamos fazer isso. Eu não tô mostrando muito essa parte aqui também, porque é bem chato, na real. Eu só fico indo e voltando pros meus baús, pegando o item, vendo se vai ficar legal, se não vai ficar legal, testando a construção, decoração e tudo mais. Então é um negócio que leva muito tempo e não ia ficar legal numa timelapse. Mas que nossa base tá top, ela está. Bom, vou guardar os itens aqui no baú, acabar as últimas coisinhas aqui, e daí a gente já vai lá chamar o Apu pra ver. E bom, gente. Digamos que passou um tempinho legal aqui, terminamos, tá muito doido. Agora eu vou chamar o Apu pra vocês terem a surpresa junto com ele. Quem diria, né, senhor Villager, quem é vivo sempre aparece. Olha aí a árvore crescendo, tá viva. Ah, olha, Apu. Não, LG, ela tá com uma cor feia, velho. Ih, verdade, né? Ah, também tá sem água, Apu. Não, eu sei, mas eu tinha colocado bastante água, ela só tá secando. Põe mais, põe mais, põe mais. Pronto. Eu não tô entendendo, mano. Eu tava pensando aqui em colocar alguns itens mágicos ao redor dela pra ver se revitaliza ela, mas eu não sei qual é o item mais mágico do Minecraft. Uma estrela do Nether é uma estrela que brilha e solta um raio de luz. Faz sentido, né? Mas a massa dourada, se você parar pra pensar, ela também é bem mágica. A mela é meio rara, né? Exato. Ah, bom, cada um causou essa loucura, né? Por falar em loucura, Apu, qual é desses 40 mil quadrados colorido? Então, eu resolvi jogar Tetris aqui, LG. Aí eu tô encaixando as coisas, entendeu? Ah, deve ser sim, vai. Qual que é a real disso aqui? Não, LG, olha só. Cada uma dessas marcações que eu fiz aqui serão casas. Ah, maneiro. Quero ajudar. Hã? Eu quero ajudar. Você quer ajudar a construir? Então pega lá os blocos, vamos. Agora não, né? Apu, lembra que eu falei pra você que eu ia te revelar uma coisa especial? Não. Não mesmo? Não. Também tá, o cara sumiu por um mês, né? LG, eu tava doente, mano. Você tá melhor, Apu? Tô, tô, tô melhor. Tá, é o que importa, então. Cara, então, nesse meio tempo, digamos que... Sabe aquela minha... Aquele meu globo, a maior casa do mundo? Sim, aham. Então, ela foi totalmente destroçada e explodida. Ah, eu imagino que seja a mesma pessoa que te obrigou a vir pra cá, correto? Não sei dizer. A pessoa não deixou nenhuma prova de quem foi. Aí eu falei, pô, aqui na Vila do Deserto eu tô seguro. Mas não foi você que colocou esse bloco de diamante aqui, né? Não. E nem o livro pelo Phantom Pipa aqui, né? Pera, como o Phantom sabe desse lugar? Exatamente. Esse aqui não é o local mais seguro, ó, pô. Não, pera aí. O que que tem no livro? Tá, eu já li o livro. Ele tá basicamente avisando que agora pode minerar nederita contanto que seja pra completar aquele beacon, sabe? Ah, tá, entendi. Mas, mano, e aí? Quando é que ele veio aqui? Nem imagino. Mas isso me levou a seguinte coisa. Lembra que eu me mudei pra cá pra proteger o Mequetrefe e a minha, né? Sim. Eu tive que fazer outra base pra entrar em segurança, pô. Ué, onde? Então, eu não ia revelar pra ninguém, mas como você é meu maior aliado aqui, eu achei que era uma boa revelar pra ti. Então, você quer lá? Tá, não é aqui, então. Nem no subsolo. Não, não, é bem longe e num local de oceano. Pera aí que eu não posso nem gravar indo pra lá, porque eu não quero que tenha como a pessoa descobrir. Então, vamos no segredo, vamos no segredo. Ah, beleza, beleza, vamos lá. É, LG, é aqui por acaso? É, tamo chegando já. Não falta muito, eu chuto aqui uns 30 bloquinhos, né? Mano, como que você fez uma casa tão grande flutuando no oceano? Ah, tá fácil. Ó bem ali um pilar de areia. Ó, você tem que fazer a ilha aqui, hein, doido? Não, eu vou fazer tudo bonitinho, mas... Ah, pô, digamos que aqui é o meu novo local seguro. Seja muito bem-vindo à minha nova base secreta. E parece que ele já é de casa, né? Pelo jeito, você viu ali, né? Então, eu ia falar exatamente isso. Eu não sei porquê, mas isso aqui me é familiar, mano. Como assim familiar? Não sei, não sei. Me lembrou uma outra base secreta, mas... LG, por que você fez uma base secreta no meio do oceano, assim? Quem tem elytra consegue descobrir muito fácil. Quase ninguém tem elytra. E querendo ou não, o Minecraft é literalmente infinito. Então, ao menos que alguém me siga, não tem como a pessoa achar. De fato, faz sentido, eu acho. Mas aí, o que ela tem de especial? Então, por enquanto, além de dela ser uma base secreta e segura, o que ela tem de especial é que ela é uma base secreta e segura. Eu vou fazer algumas farms aqui, alguns mecanismos de defesa, pra caso comece uma batalha, a gente tenha como vir pra cá e ninguém saia vivo. Quer dizer, a gente saia, no caso. Ah, e tem até uns boss de defesa aqui já. Caraca, véi! Mas esses guardias aí, você tá alimentando com o Kennedy. Mano, é que... Mano, eu tenho habilidade dos oceanos. É, sério? Não, não, tenho não, mas eu achei que ia ser legal, mano. Porque aqui é no oceano e guardia, querendo ou não, é um mob que dá medo, não é? Mano, faz sentido, ficou da hora demais. Mas assim, eu acho que tá faltando realmente essas paradas de proteção. Se você quer fazer isso aqui ser secreto e seguro, precisa melhorar isso. Não, com certeza, pô. O primeiro passo foi levantar toda a ilha. O segundo foi a casa e o boss. E agora, eu tava trabalhando em arrumar as coisas do interior. Dessa vez eu fiz o interior, ó, aqui, ó. Já tem até baú dessa vez. E tava o local. Não, item tem pouco. Calma que item tem pouco. Daí, ó, o meu plano é aqui eu esconder alguns itens e tudo mais. Aqui, ó, tem um segundo andar também pra colocar item. E daí, escondido, você percebeu que, aspas, essa base tá voando na água, né? Sim. O meu plano é fazer um subsolo totalmente secreto e ir lá, encher de armadilha e aí sim guardar os itens importantes. Mano, eu achei hype, LG. Acho que é, mano, perfeito, véi. Perfeito. Bom, apô, se em algum momento você precisar de algum local seguro, seja muito bem-vindo à base secreta. E também, mano, tem até um banheirinho aqui, mano. Você que tá doente, né? Mas, ó, convenhamos aqui que a gente precisa de uma armadilha mais fácil de chegar aqui, velho. Tá meio complicado. Pode ficar tranquilo que eu tenho outro plano mais maneiro ainda, mas esse é mil por cento secreto. Eita, eita. Tá, LG, pra onde é que eu volto pra casa agora? Não posso te contar enquanto você estiver gravando. Para de gravar que eu conto o lado. Mas é isso, apô. Será muito bem-vindo e tchau.